E aí galera beleza sejam muito bem vindos a mais um vídeo do canal galera no vídeo de hoje eu trago pra vocês como está aumentando e muito a duração da bateria do seu celular a gente vai estar utilizando um aplicativo aqui que ele vai fazer milagre na bateria do seu android bom era mais antes disso eu tenho aqui um aviso pra vocês se você é novo no canal e não é inscrito não se esqueça de estar se inscrevendo também ativando o sininho de notificações e não se esqueça do like pra tá fortalecendo então ela era feito isso não se esqueça aí que vai estar ajudando muito vamos lá para o vídeo bom link do aplicativo vai ter na descrição pra vocês após vocês terem baixados eu vou estar entrando aqui eu vou estar mostrando pra vocês o aplicativo tem várias funções legais primeiramente que ele pede pra você tem ativando a super economia ele tem a opção de super economia mas essa não é a melhor opção ainda bom vamos ficar aqui em ativar super economia você vai ter que ativando ele aqui em acessibilidades para que ele possa ter acesso às acessibilidades do seu celular ativo você pode estar voltando e como vocês estão vendo que o consumo da bateria está muito alto como vocês estão vendo ele dá algumas dicas aqui como diminua o consumo e economize bateria é para que a bateria do seu celular dure mais então como vocês estão vendo tem sete aplicativos consumindo a minha bateria no caso rodando em segundo plano então você vai estar clicando aqui em super economia e aqui é o truque bem legal o aplicativo vai estar fechando basicamente todos os aplicativos que ficam rodando em segundo plano no seu celular e assim vai ter economizando bastante bateria para que vocês que não sabem os aplicativos ele ficam em segundo plano na memória do seu celular assim ficam gastando memória ram e também bateria sem que você saiba você pode estar mexendo no whatsapp mas com o facebook com vários aplicativos abertos e eles vão estar gastando bateria do seu celular então como vocês viram utilize aqui ele fechou os aplicativos que estavam rodando em segundo plano como vocês estão vendo é já apareceu aqui sete aplicativos foram fechados neles e a fechar os aplicativos que estavam abertos então aplicativo é bem legal aqui também olhe ele mostra economize até 40% mais como que vai ser isso vamos ficar aqui em ativar e eu vou estar mostrando pra vocês vocês vão vir aqui nessa opção aqui embaixo tela e aqui tem essas opções aqui ó você pode estar colocando aqui pra que a sua tela ela fique meia alaranjada pra que você economize bateria que no caso é o brilho como vocês estão vendo temos o brilho aqui você pode estar ajustando diretamente por aqui e o truque mais legal são essas opções aqui de baixo essa que nenhum é a tela original do seu celular e essas opções aqui galera você clicando a tela do seu celular vai ficar meia pixelada como que a pixelada ele vai estar pagando alguns pixels a tela do seu celular pra vocês que não sabem a tela são repleta de pixels né pra que formem as imagens então cada opção dessa aqui ó tem a opção baixa tem a opção alta e tem a opção extrema eu recomendo você utilizar aqui nessa opção baixa não vai ser muito perceptível vai ficar alguns pontinhos pretos na sua tela mas assim vai estar ajudando a economizar bastante bateria galera então recomendo pra vocês utilizou aquela opção de fechar os aplicativos utilizou essa aqui já era o seu celular e vai estar durando muito mais a sua bateria então recomendo pra vocês galera foi um truque bem legal como vocês estão vendo a minha tela ela está com alguns pontinhos pretos mas nem é muito perceptível então vai ajudar bastante aí galera então vídeo de hoje foi esse espero que vocês tenham gostado não se esqueça de estar deixando o seu like se você não deixou lá no começo do vídeo e também está se inscrevendo no canal então é isso eu vou ficando por aqui um grande abraço valeu e falou